As semelhanças da origem do Harry e da origem do Tom Riddle. Um menino abandonado no orfanato e um menino abandonado na casa dos Dushley. Ambos lares abusivos. Só que assim, Tom Riddle, desde cara, que é sensacional aqui, Tom Riddle já é um menininho muito... é aquela coisa, né? Hobbes o Russo. Aqui a gente já tá pro Hobbes, porque não é que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe como o Russo, né? Tom Riddle já mostra desde pequeno que é um menininho assim, que tem um lado sombrio. Só que a sacada, né, dessa história é que quando o Tom Riddle, o Dumbledore, vai visitar o Tom Riddle, e aí diz assim pra ele, olha, você é um bruxo. E você vai poder estudar na melhor escola de bruxaria do país, que é Hogwarts. E ele se sente o máximo, ele até fica achando assim que, pô, será que ele... Esse cara é um médico e vai ficar me tratando? Porque tá todo mundo pensando que o menino não é normal, não. Mas quando ele descobre que é um bruxo, ele se empodera, se empodera, se empodera de um jeito totalmente inocível, que não é o empoderamento que a gente anda falando por aí para as mulheres, não. Ele é daqueles que chega se achando na escola, e claro que ele se destaca, assim, porque ele é, ele tem, vem com esse dom e essa família de muito poder. E Harry Potter vai para o outro lado, Harry Potter descobre que é um bruxo e é famoso. Tom Riddle vai buscar a fama, e cada vez ele vai deixando a vaidade tomar conta. Harry Potter quer ficar na dele. Apesar de Harry Potter não ser também esse menino tímido e, assim, sem iniciativa não. Harry Potter tem iniciativa e ele não tem medo nem vergonha de se aparecer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.